Nesse fim de semana também houve um assassinato aqui em Patinga, no bairro Esperança. Segundo a PM, na cena do crime, a perícia apreendeu um projétil. A informação é de que um homem teria chegado em uma motocicleta acompanhada de outro cidadão, em seguida desembarcado e atirado contra a vítima. Em seguida, eles fugiram na moto. A vítima foi encaminhada ao Hospital Marçucunha aqui em Patinga, porém foi a óbito. Essa vítima tem passagens anteriores e tinha saído do sistema prisional no dia 30 de março deste ano. E ainda segue o rastreamento para a localização dos suspeitos de Patinga e Ingrid Bragança.